Fala aí meus queridos, que tal aprender a fazer um dragão nessa pegada no estilo do jogo Century Age of Ashes? Ou seja, a idade das cinzas, né? Porque aqui com os dragões não é brincadeira não. O fato é que nessa mesma pegada, nesse mesmo estilo de dragão, no curso totalmente gratuito de Daz Studio, que é um programa gratuito também, opa, melhor ainda, né? Você vai aprender passo a passo como fazer um dragão como esse, com poucos cliques, no mesmo nível de realismo, exatamente. Basta acessar a nossa playlist do curso, tá? Tô deixando aqui abaixo a playlist. Então, se é só a playlist, você vai ver aí passo a passo como criar esse tipo de dragão, tá bom? Então, lá no Só ensinamos a criar anime, tá? Porque o foco desse canal, você sabe, é anime, tá? Então, só que estilos de animação Middle Age, o anime ele contempla um leque de opções muito grande, animações do estilo cyberpunk, sci-fi, Middle Age, horror, fantasy, enfim. Anime não contempla apenas um único estilo contemporâneo de animação. Zoião grande, e nem de ilustração, modelagem, tá? No curso você vai aprender a fazer personagens anime, tá? Criaturas exatamente desse estilo aqui, do dragão, e nesse mesmo nível de realismo, entre outras mais, a gente ensina a fazer culta-metragem anime do zero, com Daz Studio, de ter um programa gratuito, tá bom? Inclusive, tem integração também com o iClone, tá? Então, quer acessar o curso, quer ir para a Twitter, é só acessar o link aqui abaixo, tem a playlist, semanalmente tem novas aulas, tá bom? E você vai poder também participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp, onde tem profissionais na área multi-gráficos de animação, que vão te dar dicas de como adentrar o mercado de animação. Talvez você não saiba, principalmente após esse período de pandemia, principalmente os estúdios de animação no mundo inteiro estão contratando profissionais, independente de qual seja o país, tá? Eles estão atrás de talentos, tá? Então, tanto seja para estúdios aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, é super comum você conseguir oportunidades para ser um animador, tá? Um criador de personagem, um animador, enfim, trabalhar aí com o mercado mesmo de animação. Hoje, através de redes como o Liquidin, que é uma rede de profissionais, eu mostro passo a passo, inclusive vou deixar o link aqui abaixo, como você pode adentrar o mercado de animação, tá? Você sabe que esse mercado é um mercado muito forte, mesmo no Brasil, porque talvez você não tenha percebido. A maioria das grandes empresas estão utilizando avatares como influenciadores digitais. A Nath da Natura, a Sanda Samsung, o Baianinho das Casas Bahia, sem contar também a Magalu, aí do Magazine Luiza, entre outros mais. O fato é que criar personagens, principalmente no estilo anime, todas as que eu acabei de citar são no estilo anime, agora já faz parte do mercado e está tendo bastante demanda para criar esses personagens para serem o quê? Influenciadores digitais, sim, avatares que fazem o papel de influenciadores digitais, tá bom? Então acessa aqui, tá? Participa já do curso gratuito de Daz Studio, onde você vai aprender passo a passo como criar um dragão nessa pegada e outros personagens do anime também. E aí faz toda a diferença, tá bom? Estou te aguardando lá, você vai gostar bastante e fica à vontade para deixar dúvidas, comentários e sugestões, tá bom, BR? Até mais!